Nós começamos a namorar, não tinha um troco nem pá E ela falava que me entendia Eu entreguei meu coração como forma de canção Porque até o momento ela merecia Mas começou a me julgar, juntar argumentos e pá Queria uma vida que eu não podia dar Lembra da minha xj, na roneteira amarelinha Quis viver de luxo, mas eu não tinha Uma condição da hora pra ela, mas tá tranquilão Não me deixou alcançar e viver uma vida de ilusão, tá bom Tava procurando Trump e ela querendo vida de patroa E o que eu ganhava nos corre, eu dava melhora pra minha coroa Eu fiquei tranquilão de boa, e lancei uma Hayabusa nova Se você não quer vir em mim, baby, se joga Que agora nós tá com o pacote, desacredito do molecote E olha só como o menor tá forte Moleque no vão, eu não tô entendendo Se joga no pai, que é o melhor que tá tendo Olha só como tá, a minha garagem Tem a F800, mil e do que do cais Moleque no vão, eu não tô entendendo Se joga no pai, que é o melhor que tá tendo Olha só como tá, a minha garagem Tem a F800, mil e do que do cais F800, mil e do que do cais F800, mil e do que do cais